Daqueles, aqueles caras poderes vão impedindo com a mão esquerda a sua queda, imitando o que o pé indica nas duas pernas o damboledio, que elas veem muito importante. E agora sim, vai postando na queda, conseguindo realmente uma queda, depois de tanto tentar, o poder que está com uma diretinha encaixada, mas daquela posição complicada, o pé está na lateral, então a diretinha está perdendo a consciência, e ele mantém a diretinha, só que o pé não desenvolveu, é bem isso, para não fazer o ground and pound, e agora o poder vai tentando, e um dia a montada não conseguiu, agora já não sei o país da montada, já está na minha guarda, final de luta, final muito quente, agora o pé tentando bater, e final de luta, tentando fazer uma pressão ali, sobre a arbitragem, mas vai ser dessa vez, parabéns pela peça, é uma grande luta, mas sem sombra de luta, essa vitória vai ficar, para o cara fora. Pois é, o pé tentando ganhar a torcida, ganhar os janeiros, tentou isso com os ditos golpes baixos ali também, mas pelo jeito não vai dar para ele, creio eu. E o condicionamento do fórum é impressionante, ele manteve a pressão, a velocidade, o tempo todo, um cara muito compacto, muito forte. É, ele mostrou-se um grande atleta, não só na parte técnica, como na parte física, terminando, fazendo aí o terceiro round, ou se fosse o primeiro, nós colocamos isso na luta do arde também, que demonstrou também, uma capacidade aeróbia, em anaeróbia, um funcionamento físico excelente, e daí ele já comemorando a sombra. A medida que os rounds iam passando, ele ficava mais cansado, mas assim,